Oferta, singelas, pão e vinho Sobre a mesa colocamos Sinais do trabalho Que fizemos E aqui depositamos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser Recebe, Senhor, da natureza Todo fruto que colhemos Recebe o louvor de nossas obras E o progresso que fizemos É teu também nosso coração Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser Sabemos que tudo tem valor Depois que a terra Depois que a terra visitaste Aceita, Senhor, a nossa oferta Aceita, Senhor, a nossa oferta Aceita, Senhor, a nossa oferta Que será depois da certa O teu próprio ser O teu próprio ser